O empresário Bruno Vargas e sua esposa Andrea parecem ter um casamento perfeito. Você é tão delicado comigo, tão bem educado, entende tanto o meu trabalho. Toque por debaixo dos panos, o cara tá em outra, curtindo um ardente romance e contando os dias pra cair fora dessa história. Eu quero é você. Então um pouco mais de tempo, tá? É só isso que eu te peço, um pouco mais de tempo. Hoje, estreia de Euclides Marinho, Desejos de Mulher. Tudo o que você deseja, na nova novela das sete.